Bem-vindo ao canal Escapulórico. Salomão diz, não há nada de novo debaixo do sol. E com relação às dúvidas, com relação aos questionamentos, e com relação a diversos vídeos que tenho visto na internet que negam a divindade de Cristo, eles também cumprem essa afirmação de Salomão de que nada há novo debaixo do sol. Sim, porque todas as heresias que eu tenho visto são apenas heresias antigas, já catalogadas e que se repetem. Às vezes com uma roupagem nova, com uma cera, uma, diria assim, às vezes com uma maquiagem. Então eles maqueiam a coisa e, na verdade, estão falando a mesma coisa que outros já falaram, que foram biblicamente refutados. Então temos lá a heresia do docetismo, que vem do grego doken, que significa aparentar, que é uma doutrina que surgiu no segundo e terceiro século da igreja primitiva, e que negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo. que ele era apenas espírito, mas que ele aparentava ser humano. Apenas tinha uma aparência de ser humano, mas era um espírito. Nós sabemos que isso vai totalmente contra a doutrina cristã. Bom, e o docetismo, então, se incorporou também em outras doutrinas não cristãs, como o espiritismo, etc. Bom, agora, Jesus Cristo é Deus? E você, que se diz cristão, um cristão, que se afirma crer em Cristo, seguir a Cristo, ele pode ser chamado cristão, se ele não acredita na divindade de Jesus, bom, eu acredito que não. Ele pode ser chamado outra coisa, mas cristão, porque o verbo se fez cargo e habitou entre nós. E os apóstolos, os discípulos de Cristo, o consideravam divino. E as pessoas o consideravam divino. Muitos o seguiram e viram isso. Pelo testemunho de vida, pelos milagres que Cristo fez, Jesus realizou, a sua presença, como perfeito homem e como Deus. E, na Bíblia, não há registro de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isso não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Por exemplo, as palavras de Jesus em João 10, 30. João 10, 30. O que é que ele fala lá? Ele fala, eu e o Pai somos um. Então, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Depois que ele falou isso, a Bíblia registra aqui a reação dos judeus. O que é que eles fizeram, então? Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu, homem, que fazes Deus a ti mesmo. Então, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, os judeus que ali eram seus interlocutores, o que eles entenderam? Que ele estava dizendo que ele era Deus. Bom, esse cara é doido. falaram, esse é um blasfemo, blasfemador está se fazendo igual a Deus. Vamos apedrejá-lo. Porque os judeus compreenderam a afirmação de Jesus como uma declaração de que ele era Deus. Ele disse ser Deus. Uma declaração em ser Deus. nos versos seguintes, Jesus não corrigiu, ele não corrige os judeus, dizendo, eu não afirmei ser Deus não, ficou com medo lá de ser apedrejado, vocês entenderam errado. Ele não falou nada disso. Ele continuou dizendo e afirmando, eu e o Pai somos um. Isso indica que Jesus realmente estava dizendo que ele era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. E em João 8,58 em João 8,58 Jesus fala, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí vejam só a reação dos judeus. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Porque o pecado da blasfêmia, alguém se fazer igual a Deus, era o apedrejamento. Bom, então mais uma vez vimos aí que os judeus queriam apedrejar Jesus por causa daquilo que eles consideravam como blasfêmia. que é uma afirmação de que ele era Deus. Em João 1,1 nós vimos em outro vídeo aqui no canal falando a respeito do verbo. E o verbo era Deus. Então quando João escreveu o evangelho de João ele colocou bem claro isso. E o verbo era Deus. em Atos 20,28 nós podemos ler Atos 20,28 Olhai, pois, por vós e por todo rebanho sobre que o Espírito Santo vós constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós podemos ver aqui, né? Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Foi Jesus Cristo. Atos 20,28 declara que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. O que está escrito aqui? Portanto, Jesus é Deus. a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. O verbo se fez carne. Então, ele, né? O verdadeiro, o homem pleno e Deus, também o perfeito Deus encarnado, ele morreu por nós. Derramou o seu sangue por nós. Então, aqui, a igreja, como nós podemos ver nesse verso, a igreja é o rebanho, são as pessoas. Porque tem muita gente aí que usa se referindo principalmente com relação à igreja romana, né? A igreja católica romana como sendo a igreja. aí bota em maiúsculo, a igreja. A igreja não são os prédios, não. A igreja não é essa organização, não. É essa organização humana. A igreja são as pessoas que foram compradas, o rebanho comprado. Tá aqui. Atos não me deixa mentir. Isso aqui foi escrito por um apóstolo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-des a igreja de Deus. Ele resgatou com seu próprio sangue. então ele resgatou pecadores, pessoas que foram chamadas. Eclésia significa ser chamado para fora, né? Chamado para fora desse sistema pecaminoso. Chamado uma assembleia. Eclésia significa também assembleia. Então, é a igreja de Deus. E não foi aí, não existe uma igreja, né? Uma organização que você pode dizer essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira a gente vai ver no céu as pessoas que foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. Nosso Deus. Nosso Deus que derramou o seu sangue por nós. é então, nós podemos ver também no Evangelho de João essa passagem de João no capítulo 4. A verdade é no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. então, muitos estão cegos para a verdade. É o cego espiritual. Então, se você aí fica ouvindo mentiras de pessoas que afirmam que Jesus não é Deus, porque eles se dizem versados em hebraico, versados em grego, versados em aramaico, colocam um monte de títulos na sua cara, fazendo o melhor que você, posando de guru, de mestre. Então, esses aí, fuja desses aí. Eles são lobos devoradores. Bom, quando Jesus curou aquele cego, o sujeito foi levado diante lá dos fariseus e os fariseus ficaram lá perguntando como é que Jesus fez isso e tal, porque todo mundo conhecia ele, o cara era um cego de nascença. Jesus fez um milagre, produziu aquele milagre dando mais uma prova da sua divindade e isso irritava muito aqueles fariseus, porque em toda nação a esses homens ímpios, sejam eles judeus, sejam eles filisteus, naquela época, egípcios, gregos, hoje temos os alemães, os brasileiros, em toda nação a esses ímpios, mas em toda nação há também aqueles escolhidos por Deus, que vão crer no Senhor, porque Jesus disse, ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o permitir. então, eu peço que Deus tenha misericórdia das pessoas para que elas enxerguem a Cristo, porque só vai enxergar se Deus assim o permitir. Bom, Jesus ouviu que o tinham expulsado lá da sinagoga, porque ele falou muito bem de Jesus ele se interessou muito por Cristo e ele foi expulso da sinagoga. Então, muita gente não quer seguir o Senhor Jesus por medo de ser expulso de sua tradição religiosa, por exemplo. Ah, eu não vou seguir a Cristo, não. Eu vou ler a Bíblia? A Bíblia vai contra o que diz a minha família, a religião dos meus pais, dos meus avós, etc. Então, tudo bem, meu caro. Então, vai seguindo lá o cego que te guia e tu vai cair no abismo junto com ele. Mas esse cego aqui, que Deus abriu a mente, a visão dele, material e espiritual, ele preferiu Cristo do que ficar junto daqueles religiosos lá cheios de pompa. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Encontrando-o, disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor? Para que nele creia. E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. Então, é outra prova de que Jesus se considerava Deus. Porque ele recebeu e aceitou a adoração. Bom, há muitos paspalhos por aí, líderes de religião que aceitam a adoração na maior cara de pau. Mas serão julgados por isso, é verdade. mas então a gente vê aqui na escritura que Jesus ele aceitava a adoração. É uma das provas também evidências de que Jesus afirmou ser Deus. Então, vemos lá em Apocalipse que João quando teve a visão que o anjo foi levar a visão para ele, ele queria se prostrar diante dos pés do anjo. O anjo falou para ele não, eu sou conservo teu, eu sou servo teu, nós somos iguais, meu amigo, somos servos de Deus. Eu vim aqui para te servir. Adora Deus. Então, tinha que adorar Cristo, aquele que levou a mensagem, que entregou a mensagem para o anjo levar para João. Então, vemos aqui que em Apocalipse um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Deus. Nas escrituras, várias vezes, Jesus recebe adoração. Em Mateus 2.11, vemos isso também, Mateus 2.11, vemos que Jesus aceita adoração. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram unidade de vazouro e incenso em mim. Vejam só, aqui está falando que houve a adoração dos magos. Os magos adoraram Jesus. E aí, eles só tinham que aceitar mesmo, porque era menino. Então, o adoraram. Então, a adoração, eles viram esses sinais, a estrela que eles viram no Oriente, então, era um sinal, eles estudavam as escrituras. Então, eles sabiam que aquele era o Messias a ser adorado, que era Deus. Em Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, adoração, qualquer judeu naquela época sabia disso, só poderia ser feita a Deus. Então, aquela Bíblia, espúria do Novo Mundo, da Sociedade de Torre de Vigia, fala lá de reverência, que Jesus era reverenciado e não adorado. Quer dizer, outro desvirtuamento, outra mentira, outra distorção para menosprezar a divindade de Cristo. Como é que você pode chamar aquilo de Bíblia? Bom, Jesus nunca reprovou as pessoas, você pode ler aqui na palavra, nunca reprova as pessoas quando recebe a adoração. Se Jesus não é Deus, ele teria dito as pessoas para não ser adorado, assim como fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Jesus. A razão mais importante para Jesus ser Deus é que se ele não o fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. Somente Deus poderia pagar preço tão infinito. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo, morrer e ressuscitar. e somente alguém com o poder de Deus poderia sofrer a ira. Então, o Filho de Deus sofreu a ira de Deus pelos pecados do mundo, pelos seus e meus pecados. Então, você não poderia suportar a ira de Deus, mas Cristo sim, porque ele era pleno homem e pleno Deus. então, há muitas passagens das escrituras que Jesus provou sua vitória sobre o pecado e a morte. Então, no outro vídeo, continuarei a falar a respeito da divindade de Jesus. Então, tenha a certeza você, verdadeiro cristão que crê na divindade do Filho de Deus, tenha certeza que o seu Deus é poderoso, porque ele é o verdadeiro Deus. Fica a dica.